Para o que você está fazendo, é a Michi o nome dela? A Michi cresceu sendo muito mimada pelos pais. Quando ela tinha 17 anos, ela estava na escola, uma colega apareceu e as duas não acreditaram na semelhança entre elas. As colegas decidiram fazer um teste de DNA e o resultado mudou a vida delas. E agora, aos 26 anos, a Michi vai casar. E as imagens da entrada dela na festa comoveram todo mundo. Quem estava ao lado da noiva? Quem estava ao lado da noiva? Veja comigo, vamos lá. O dia mais lindo, o mais esperado. Um casamento que ficou pré-história e chamou a atenção do mundo. Mas antes, vamos contar como Michi Zepani Sheldon chegou até aqui. Michi nasceu há 26 anos em cidade do Cabo, na África do Sul. Ela foi sequestrada na maternidade por Lavona Salomão e o marido dela, Michael. Michi nunca soube que eles não eram os verdadeiros pais biológicos. A situação mudou quando uma adolescente chamada Cassidy acendeu uma lâmpada. Ela estudava na mesma escola de Michi e ficou impressionada porque as duas se pareciam muito. Michi descobriu que as pessoas que ela conhecia como mãe e pai não eram de fato a família biológica dela. Cassidy revelou ser a irmã dela. Lavona, a mulher que sequestrou Michi na maternidade, foi presa pouco tempo depois, em 2015. Foi então que decidiram fazer um teste de DNA. Lavona cumpre pena de 10 anos pelo crime. Michi foi apresentada aos pais biológicos quando fez 17 anos. Foi extremamente difícil porque você cresce pensando que esta é a sua família. Conhecer os meus pais biológicos não gerou essa conexão. A vida seguiu, com Michi tendo que se adaptar à nova família. Em 2021, dois anos depois de ter começado um namoro, Michi decidiu contar a história dela ao noivo. Justin ficou muito impressionado. Parecia história de filme, mas ficou do lado dela nessa. No dia do casamento, Michi decidiu ser levada ao altar pelos dois pais. Um deles, o pai biológico, Morne Noursey. O outro, Michael, o marido da mulher que a sequestrou quando ela era bebê. Michael foi o meu pai durante toda a vida. Ele me criou. Estou tão feliz que Morne abriu seu coração para caminhar ao lado dele pelo corredor. Foi um dia tão bonito. Vimos a união de minhas duas famílias. A cerimônia foi em Cidade do Cabo, na África do Sul, e comoveu o mundo por tamanho de esprendimento e união. Amadurecemos, percebemos que somos humanos e finalmente aceitamos o que aconteceu. Gente, você entendeu essa história? A menina foi levada por uma família e depois ela descobriu adulta, ela descobre tudo. Quando ela vai casar, ela chama o pai biológico, mas chama o pai que criou ela, que ela criou vínculos. Mesmo descobrindo que ela foi sequestrada, que ela foi levada. Ela foi raptada, na verdade. Esse é o termo correto. Uma história incrível, né? E a história que as duas se encontram com a semelhança, duas irmãs.